Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a minha lip-tip, minha... não, lip-tip não, é a minha... Ai, como chama? Esqueci o nome dessa planta. Ô Jesus! Red... Red Tips. A Red Tips, ela apodreceu miolo e nasceu tudo de novo, gente. Olha, agora ela tá... Nasceu miolo e tá com várias brotações aqui do lado. Olha lá, secou algumas folhas, tá vendo? Olha que lindinha que ela tá, tá com muito broto. Eu troquei ela, né, porque onde tava, tava muito... pegou muita chuva, aí eu coloquei nesse... Nesse de barro, que ela também não gosta de muita água, então o barro seca logo e a terra fica sequinha. Gente, espero que tenham gostado, quem gostou dá joinha, se inscreve no canal, dá um tour aí pelo... Pelo meu canal, que tem bastante coisa legal, tá bom? Beijos, tchau, tchau!